Aquela obra em trecho da BR-153, entre Goiânia e Aparecida, deve ser finalizada em outubro. Peças estruturais da ponte estão sendo montadas. No fim do ano passado, vocês se lembram muito bem, uma erosão na pista provocou mortes. O repórter Lucas Barbosa traz mais informações pra gente sobre o que está sendo feito aí nesse local. No meio da manhã deste domingo, as 12 vigas para a construção da ponte sobre o Ribeirão Santo Antônio na BR-153 já estavam instaladas. A partir de agora, as equipes vão instalar outras peças estruturais da ponte e o preparo da ferragem para o capeamento da laje. Além de preparar também para a execução das lajes de aproximação com a escavação, a implantação das estacas, montagem da ferragem e concretagem. Ainda há a etapa para a fixação da cortina de contenção do canal. A promessa dos responsáveis pela obra é que tudo seja finalizado até o mês que vem, antes do período chuvoso. Inclusive, o motivo para a construção dessa ponte se deu por conta de uma cratera que se formou em uma das pistas, no sentido capital Aparecida, no fim do ano passado. O problema que causou a erosão já era conhecido. O trecho passa sobre bueiros do Corrego Santo Antônio e, de acordo com especialistas, as estruturas eram insuficientes para o fluxo de água, resultando em erosões na pista. Com o grande volume de chuvas, as fundações cederam. Vários acidentes foram registrados durante as interdições da pista. Na véspera do Natal do ano passado, um ônibus que seguia de São Paulo para Brasília, ao passar pelo local, no desvio, acabou batendo num veículo da concessionária que administra a rodovia e um caminhão, em sentido contrário, e caiu na ribanceira. Seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.